Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar como que a taxa de juros baixa pode ser extremamente positivo para uma pequena parcela das pessoas e pode ser extremamente negativo para todo o resto. A gente sabe que as pessoas não têm educação financeira e vão acabar fazendo bobagem. Antes da gente começar, eu vou pedir para você assinar a nossa lista para você aprender a ganhar mais dinheiro. Eu quero libertários prósperos aqui na descrição e também que você entre em contato com o nosso atendimento personalizado via WhatsApp para a gente entender como a gente pode te ajudar, como a gente pode estar indicando o melhor serviço, o melhor curso para você. Então vamos começar pessoal. A primeira coisa a gente tem que falar um pouquinho sobre a economia brasileira. Infelizmente a gente ainda é muito refém da política, isso mostra que é um país subdesenvolvido. A gente sabe que países de primeiro mundo, países desenvolvidos, o assunto sempre é realmente economia, são as grandes empresas, são elas que influenciam na economia e países extremamente socialistas como o nosso, o que importa são as decisões dentro do Congresso. Então isso é muito grave, isso é muito ruim, é muito triste. Então a gente tem que ficar esperando decisão no Congresso para ver como que a economia vai se comportar, até porque mais 50% da nossa economia estatal. Mas vêm aí várias mudanças drásticas, primeiro teve a reforma na Previdência, agora estão falando da reforma tributária, está tendo a PEC aí do Paulo Guedes com redução do número de municípios, estamos falando aí da extinção de milhares de cargos de parasitas burocratas. Então a gente tem aí um, vamos colocar aqui um horizonte muito positivo e a gente está vendo também que isso está influenciando na economia em si, como é o caso da Bolsa de Valores. As pessoas estão extremamente eufóricas, está todo mundo investindo na Bolsa de Valores, como a taxa de juros diminuiu, significa que todos esses investimentos de renda fixa, que são investimentos que somente em países de terceiro mundo fazem sucesso, porque você tem uma taxa de juros muito alta, todos eles estão deixando de fazer sucesso, as pessoas estão migrando o seu dinheiro, pessoas que não entendem coisa nenhuma de fazer um valuation de uma empresa, que não entendem nada do mercado de ações, estão migrando todo o seu dinheiro para um terreno extremamente perigoso, principalmente para quem não entende. E aí eu estou vendo isso acontecer com todo mundo, pessoas que não entendem nada de coisa nenhuma, a pessoa que não sabe o significado do que é poupança, colocando todo o seu dinheiro em ações. E o mais interessante é que toda a mídia, todo o jornalismo está com essa euforia também, falando, investa na Bolsa de Valores, isso vai trazer muito resultado, e aí tem vários youtubers, várias corretoras, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Quando esse pessoal, políticos, jornalistas, corretores, estão ganhando dinheiro, significa que você vai perder dinheiro. Você tem que lembrar que eles ganham dinheiro com essa euforia, e quando tem queda, eles ganham dinheiro com essa movimentação. Agora, se a Bolsa cair, quem vai perder dinheiro é você. E aí, qual que é o grande risco? O grande risco, eu já falei isso algumas vezes, já fiz alguns vídeos sobre isso, e a gente tem uma grande crise econômica mundial, que vai começar nos Estados Unidos. Existe uma grande probabilidade dela acontecer no curto prazo. Você tem várias características, vários indícios, vários gráficos, tudo que você possa imaginar que está dizendo que isso vai acontecer. A gente sabe que a nossa economia ainda é uma piada, e a gente também depende demais de outros países. Então, no momento que uma economia americana sofre um baque, a gente está falando aí da Bolsa de Valores brasileira acontecer como aconteceu da última vez, de ter uma queda em 15% em um dia, depois um 15% de novo no outro dia, e de você ter um stop, um stop da Bolsa de Valores. Coisa de maluco, né? Você ter que fechar a Bolsa para simplesmente não quebrar todas as empresas. Então, a gente está falando aí de um risco muito grande de uma crise mundial, e de todo mundo que não entende coisa nenhuma do mercado financeiro, colocando todas as suas economias em ações. Então, isso é muito triste, né? E aí, claro que às vezes o gado pode estar correto, mas eu acho muito difícil. Eu acho que esse é o momento agora da gente estar se resguardando. A gente fez um guia que explica tudo isso no Crypto Club, tá? Com todas as maneiras que você pode se resguardar, e todas as maneiras que você pode aproveitar no momento que tiver esse crush, tá bom? É claro que eu não gosto de ser apocalíptico, mas é sempre bom você estar aí com o pé atrás, estar de olho, porque sempre que está todo mundo achando algo legal, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Meu nome é Roberto Antoja, e você está assistindo a Investidor Anarquista. Não vamos esquecer de conhecer os nossos patrocinadores. A Nova Dax agora está lançando o seu aplicativo. Eu recomendo que você faça o download, e também você veja as premiações aí, quem participou do campeonato de trade, e também quem foi que ganhou o iPhone 11. Então vamos começar, pessoal. Eu vou aproveitar aqui para dar uma aula de economia. Para quem não sabe, eu tenho dois livros de economia, o qual você pode adquirir aqui na descrição do vídeo. É uma forma que você está apoiando o canal, também você está assinando o canal. A gente sabe que o YouTube está simplesmente destruindo todos os canais que não tem Nutella e que não tem um bando de idiotice. Então é legal que você ajude os canais que você acha que tem um conteúdo interessante, para que a gente continue aí na ativa. Eu posso dizer que a audiência caiu assim absurdamente, não só a minha, como também de todos os outros canais, de cripto, libertários. Então é algo muito triste. Está tendo uma grande censura, e está tendo uma grande recomendação de jornalismo, esse jornalismo que você conhece, essa grande mídia que é um lixo. O YouTube está sem parar recomendando isso. Então é muito triste o que está acontecendo. Eu estou esperando realmente uma nova mídia descentralizada começar a decolar, fazer sucesso para poder migrar. E aí, claro, que a gente também tenta migrar para outras mídias, dentre elas o Instagram. Então a gente também faz conteúdo exclusivo toda semana lá no Instagram. Então vale a pena você seguir a gente lá também. Então vamos começar aqui com a aula de economia, né gente? A gente tem um negócio que se chama consumo, e um negócio chamado investimento. Diferente do que o seu professor de história e geografia te contaram, o capitalismo não tem nada a ver com o consumo. O capitalismo tem tudo a ver com investimento. Exatamente. Ou seja, no momento que você investe o seu dinheiro, você está poupando, você está colocando dinheiro em algo que vai produzir mais, que é a essência do capitalismo, que é o aumento de produtividade. Então no momento que você está fazendo isso, você está realmente melhorando a economia. E você melhorando a economia significa que você vai poder produzir mais em menos tempo. E isso é exatamente a mesma coisa do que qualidade de vida. Porque você simplesmente vai ter mais tempo para você, mais tempo para a sua família, porque toda economia está trabalhando em conjunto. E a gente está falando isso de forma micro, né? Mas vamos colocar de forma macro. No caso de um país, o investimento em bens de capital, em infraestrutura, ou seja, em transporte, em portos, etc., fica cada vez mais fácil você fazer negócios. Então entra cada vez mais dinheiro na economia, porque fica cada vez mais fácil alguém abrir um negócio. E dessa forma tem cada vez mais dinheiro na economia, e as pessoas ficam cada vez mais ricas. É o exato oposto do consumo. A gente sabe que essa utopia, que você só vai comprar uma coisa que realmente seja custo-benefício, que seja simplesmente racional, de forma técnica, a gente sabe que isso também é uma outra utopia. Isso é uma utopia quase que socialista. É impossível alguém ser 100% dessa forma. A gente seria praticamente robôs. Mas o ideal seria que você pensasse dessa forma. Que você comprasse um celular, que ele fosse o melhor tecnicamente, e não um celular que fosse só um estátua com uma maçãzinha desenhada. Isso seria o mundo ideal. Ou seja, o mundo que você está sempre comprando algo para aumentar a sua produtividade. E você vê que grandes economistas, grandes investidores, eles agem dessa forma. Não por acaso que o Mark Zuckerberg ficou durante, sei lá, 4 anos, mesmo ele tendo milhões de dólares na conta, ele dormia num colchão no chão. Bill Gates, a mesma coisa, ficou durante décadas com uma vida simples. E a gente tem o caso mais famoso, que é do Warren Buffett, que ele chegava a demorar 20 anos para trocar a televisão dele. Você já tinha televisão de LED, e ele tinha uma televisão de tubo, porque ele pensava 100% de forma econômica. Ou seja, ele só iria jogar fora aquilo ali, que a gente chama de custo de oportunidade. Então ele só iria jogar fora aquela televisão no momento que ela parasse de funcionar. Enquanto estivesse resolvendo o problema dele, ele iria usar aquela televisão. E aí a mesma coisa em relação a carro, em relação a várias outras coisas. A gente tem um caso também muito famoso aqui no Brasil, que foi o dono da Voltantin, que ele teve um Fusca aí durante, sei lá, 40 anos. E por que ele tinha um Fusca? Porque levava ele do ponto A ao ponto B. E ponto final. Essa é a forma mais inteligente da gente pensar, economicamente. Mas infelizmente não é isso que acontece. A gente foi doutrinado a pensar que o capitalismo tem a ver com consumo. Então que a gente tem que comprar coisas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quando a gente está consumindo alguma coisa, a gente está, na verdade, destruindo o capital. Ou seja, toda vez que a gente está consumindo, sem aumento de produtividade, nós estamos destruindo o capital. Mais uma vez, isso é impossível. Isso é utópico. Mas é isso que está acontecendo. E não por acaso que todas as políticas econômicas, econômicas, na verdade, as medidas ideológicas, políticas, elas são baseadas em consumo. Então você teve aí, no caso do PT, você teve a linha branca, né? Que são as vendas de eletrodomésticos. Você teve o caso da Minha Casa Minha Vida. Você teve o FIES, para poder pagar a educação das pessoas. E aí o que você faz? Você faz uma nação de endividados. Pessoas que são escravas, tanto dos políticos, quanto dos bancos, que são a mesma coisa. São uma simbiose. Então você tem, na verdade, uma comunidade que se torna vários e vários ratos. E aí a gente está vendo acontecer exatamente a mesma coisa agora no governo do Bolsonaro e do Paulo Guedes, quando eles diminuem a taxa de juros. Teoricamente, isso é extremamente positivo para a economia. Mas a gente tem que lembrar que isso só é positivo para você que é um empresário, para você que é um investidor. Ou seja, se você pegar esse dinheiro com uma taxa de juros baixa, e você, por exemplo, tem uma clínica médica, e você quer comprar um equipamento, ou seja, que vai trazer mais produtividade, vai trazer mais retorno financeiro para o seu negócio, realmente vale muito a pena você aproveitar essa taxa de juros baixa. Então é um momento perfeito para pessoas que querem abrir negócios, pessoas que querem comprar maquinário, pessoas que querem comprar qualquer coisa que vai estar realmente fazendo um investimento, ou seja, que vai estar tendo retorno financeiro. Mas a gente sabe que é exatamente o que não acontece. A gente sabe que, vamos colocar aqui mais de 90% da população, na minha opinião, 99% da minha opinião, vai pegar esse dinheiro e vai usar para comprar uma casa própria, que é um passivo, não é um investimento. É um investimento que você ganha dinheiro. A casa própria, você só tem prejuízo com ela. Você tem PTU, manutenção, água, luz e assim por diante. Então, quando você está investindo em algo que vai trazer retorno, isso vale a pena com uma taxa de juros baixa. Só que as pessoas vão fazer o quê? Vão pagar a faculdade, vão comprar a casa própria, vão comprar um carro, então elas vão jogar o dinheiro no lixo. E aí a gente vai ver o quê? Mais uma vez, as pessoas aí se endividando e as pessoas se tornando escravas do sistema bancário e do sistema político. Então é muito triste o que vai acontecer e a gente está vendo mais uma medida populista. Vamos colocar aqui dessa vez de forma indireta ou de forma natural, porque não vai ter nenhum programa, simplesmente as pessoas vão fazer as bobagens por conta própria. Também vale lembrar que o Bolsonaro está mantendo todos os programas do PT, então você nem precisa disso, basta você colocar Minha Casa Minha Vida com taxa de juros baixa que muita gente vai comprar imóvel e vai ficar endividada para o resto da vida. Então esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo para você é um conteúdo que dificilmente você vai ver aqui no YouTube. As pessoas com certeza vão falar para você colocar todo o seu dinheiro em ações, mesmo sem entender nada disso, que agora é o momento de comprar um imóvel e outras grandes bobagens. Então não seja um escravo da mídia, não seja um escravo do sistema bancário, não seja um escravo da ideologia política. Agora é o momento de você abrir um negócio e de você investir em qualquer coisa que possa ter aumento de produtividade, porque isso sim pode melhorar a nossa economia. E eu vou deixar uma oportunidade para vocês aqui, para quem chegou até o final do vídeo, eu hoje faço consultoria para uma grande marca de franquias que ela é bem interessante, ela tem mais de 500 lojas em vários países. E aí quem quiser conhecer essa marca, vale lembrar que o investimento mínimo é mais de 100 mil reais, porque é uma franquia de grande renome, entre as melhores do país, basta você entrar em contato. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado, não esquece de assinar o canal e de compartilhar quem precisa ouvir esse recado. É isso aí, até mais. É isso aí, é isso aí, Obrigado.